Oi gente, boa tarde. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, canal 16 da Anete e também pelas nossas redes sociais. A partir de agora, você assiste a audiência pública convocada pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente, que é presidida pelo vereador Rafael Bueno, do PDT. E é ele que vai comandar os trabalhos de hoje. Nesta tarde, então, você confere e acompanha a apreciação do relatório de gestão financeira do segundo quadrimestre de 2021 da Secretaria Municipal da Saúde. Acompanhe com a gente. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham através da TV Câmara, canal 16, das redes sociais. Na tarde desta quinta-feira, dia 28 do 10, estamos fazendo a apreciação de contas do segundo quadrimestre da Secretaria de Saúde. Enquanto presidente da comissão, quero saudar os componentes. Saudar o vereador Renato Oliveira, o vereador Adriano Bressan, componentes. Saudar o assessor do vereador Dambroz, que está impossibilitado de estar aqui por questão de saúde. A nossa assessora da comissão de saúde, a Andréia Bertin, presidente do Legislativo, pelo Sinuês. Também a nossa secretária de saúde, a Daniele Menegucci. A Andréia Andrade, técnica de contabilidade financeiro. A Marguite, diretora do Dacra. O Milton Balbinotti, diretor financeiro. E a Débora de Melo, técnica contábil financeiro, também da secretaria. Eu passo a palavra à secretária, para dar início à apreciação de contas do relatório de gestão do segundo quadrimestre do executivo da Secretaria de Saúde. Por favor, secretária. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, o dia do Servidor. São eles, efetivamente, que conduzem e que nos ajudam a levar todas as ações de saúde à nossa população caixiense. Então, na tarde de hoje, a nossa equipe técnica aqui vai estar apresentando o relatório de gestão referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2021. fazendo efetivamente a prestação de contas na utilização de todos os recursos de saúde no nosso município e estarão aí à disposição para prestar todos os esclarecimentos e as informações. A gente sabe que é um relatório extenso, pesado, com bastante termos técnicos, com valores bastante expressivos também, já que o nosso orçamento dá conta de 25% da arrecadação municipal, mais os recursos estaduais e federais. Mas entendemos que é um momento importante também para que todos possam tomar conhecimento das dimensões ou da dimensão que a nossa saúde atinge na cidade. Acho que de imediato nós passamos a palavra. Milton vai começar apresentando os dados financeiros, depois a Margit. pode também, vai fazer a apresentação dos dados a respeito das metas quantitativas. Eu quero cumprimentar e agradecer a presença do Presidente da Comissão, da saúde do Meio Ambiente, vereador, e agradecer a presença do Presidente da Comissão. Eu quero cumprimentar a nossa encampada Secretária da Comissão, Daniela Minigucci. Em nome do meu amigo Bressão, eu quero cumprimentar os demais vereadores. Em nome da Andréia e da Bébora, eu quero cumprimentar toda a nossa equipe da saúde. Bem, então vamos dar início ao nosso relatório de gestão do segundo quadrimestre de execução financeira de 2021. Bem, vamos dar início às receitas municipais aplicadas em saúde. Receita de impostos vinculados, conforme a Lei Complementar 141, 2012. Segundo semestre de 2020, receita de 642.782. Segundo quadrimestre de 2021, 836.366.000. Teve um crescimento de 30,12%. Despesas com ações e serviços públicos de saúde. 2020, 156.299.000 reais. 2021, 197.288.000 reais. Um crescimento de 26,22%. Então, a receita municipal aplicada em saúde, 2020 foram 24% e 2021, 23,59%. Aqui é importante salientar que se nós formos analisar percentualmente, nós teríamos aplicado um percentual menor. Só que se for analisarmos monetariamente, teve um crescimento muito grande. Por quê? Porque as receitas tiveram um crescimento. Tiveram um crescimento de 30%. E como o percentual, ele é calculado sobre a receita, automaticamente ficou inferior. Então, continuando com as receitas. Receitas com IPT1, em 2020, 105.465.000. Em 2021, 122.360.000. Receitas com impostos ITBI, 25.925.000. 2021, 44.094.000. Receitas com ISS, 2020, 115.649.000. 2021, 144.341.000. Receitas resultantes do imposto de renda, provimento de qualquer natureza. 2020, 50.132.000. 2021, 60.866.000. Totalizando as receitas e transferências, 2020, 345.609.000. 2021, 464.703.000. Aqui também nota-se um crescimento de 34.46%. Se nós formos considerar que a economia, ela... Nós tivemos um crescimento do PIB, uma taxa de 3, 13 e pouco por cento. Teve um crescimento espetacular. Total das receitas para apuração de aplicações em ações de serviços públicos de saúde. 2020, 642.782.000. 2021, 836.366.000. Com crescimento de 30,12%. Então, as receitas municipais aplicadas em saúde, receita de... Então, agora, o comparativo das receitas e despesas. Período de execução, 1º de maio, 31 de maio, 31 de maio. Saldo bancário, em 31... Em 30 de maio, 2021. Verbas do município, 23.599.000. Estadual, 19.649.000. Verbas federais, 46.809.000. Totalizando, 90.059.000. Receitas municipais, 100.479.000. Receitas estaduais, 10.910.000. Receitas federais, 71.849.000. Receitas federais, 71.849.000. Totalizando, um total de 83.239.000. Então, o subtotal das receitas municipais, 100.616.000. Estadual, 11.169.000. Receitas federais, 72.547.000. Totalizando, 104.333.000. Então, despesas, nesse mesmo período. Despesas pagas com verbas do município, 99.631.000. Pagas com verbas do Estado, 14.175.000. Verbas federais, 76.064.000. Totalizando, 189.871.000. Então, saldo bancário, em 31 de outubro de 2020. Conta com verbas do município, 24.583.000. Verbas estaduais, verba estadual, 16.644.000. E verba federal, 43.293.000. Totalizando, assim, um total de 84.521.000. Bom, nós temos que salientar que esse saldo de 84.000.000. Não é um dinheiro novo que está aí para ser gasto. É um dinheiro que uma parte, sim, e outra parte é um dinheiro que já foram... O valor já foi empenhado para pagar futuros compromissos. Então, análise das receitas. Vejo aqui de onde saem as receitas do município. Receitas municipal, 100.616.000. Receitas vindas do Estado, 11.169.000. E federal, 72.547.000. Totalizando, 134.333.000. Vejam que 54.58 são verbas oriundas do município. Apenas 6.06 são do Estado. E 39.36, oriundas do governo federal. Então, aqui a análise das despesas. Ações de serviços públicos de saúde. 99.530.000. Representando 99.9%. Análise das despesas. Fontes estadual. Então, aí nós tivemos a atenção básica, 1.748.000. Representando 12,34%. Média e alta complexidade, 9.535.000. Representando 67,62%. E COVID, verba para COVID, estou com COVID, 1.295.000. R$ 9,14%. Então, totalizando 14.175.000. Análise de despesas com verba fonte federal. A assistência farmacêutica, 1.738.000. representa 2,29%. A atenção básica, 12.863.000. Representa 16,91%. Média e alta complexidade, 60.027.000. Representa 78,92%. Totalizando 76.064.000. Então, detalhamento das despesas do segundo semestre de 2021. Despesas com pessoal. A... Esse é o nosso vermelho, ele ficou um pouco fora. Vencimentos e benefícios adicionais e encargos. verbas do município, R$ 49.101.000,00, verbas do Estado, R$ 1.972.000,00 e verbas do Governo Federal, R$ 10.325.000,00, totalizando, assim, R$ 61.410.000,00. Serviços de estagiários, verbas do município, R$ 211.000,00, do Estado, R$ 68.000,00, Federal, R$ 42.000,00, total, R$ 221.000,00. Voltando uma linha, auxílio alimentação, paga com verbas do município, R$ 3.736.000,00. Auxílio transportes para estagiários, verbas do município, R$ 67.000,00, verbas do Estado, R$ 18.000,00, e verba federal, R$ 515.800,00, totalizando, R$ 101.815,00. Auxílio médicos do Programa Mais Médicos, que são 23 médicos, paga com verbas do município, R$ 212.000,00, Então, totalizando, pessoal total, R$ 65.929.000,00. Então, despesas com serviço. Então, despesas com serviços. Serviços com ambulatoriais, R$ 2.512.000,00, pelo município, R$ 131.000,00 pelo Estado, e R$ 12.338.000,00, verbas oriundas do Governo Federal. Um total de R$ 15.033.000,00. Então, totalizando serviços, verbas pagas pelo município, R$ 32.402.000,00, verbas pagas pelo Estado, R$ 3.268.000,00, e verbas pagas pelo Governo Federal, R$ 83.686.000,00. Despesas com subvenção, com Hospital Pompeia, verbas do município, R$ 7.144.000,00, do Estado, R$ 2.168.000,00, Federal, R$ 583.000,00, totalizando, R$ 14.797.000,00. O Hospital HG, município, R$ 929.000,00, Estado, R$ 2.649.000,00, e Federal, R$ 5.715.000,00, totalizando, R$ 10.294.000,00. Círculo Operário, teve uma despesa de R$ 60.000,00, pagas pelo Estado. Subvenção, a Associação Virgiramos, R$ 2.444.000,00, pagas pelo município, R$ 954.000,00, pagas pelo Estado, e R$ 279.000,00, pagas pelo Governo Federal, total R$ 3.677.000,00. Subvenção total, paga pelo município R$ 10.619.000,00, pago pelo Estado R$ 7.031.000,00, e pago pelo Governo Federal, R$ 11.178.000,00, totalizando R$ 28.829.000,00. Despesas com diária, foram gastos, um total de R$ 15.922,00, despesas com aluguéis R$ 675.323,00, despesas com material permanente, foi gasto R$ 105.267.000,00, Passagem e locomoção, total, foram gastos R$ 61.815,00, despesas com indenizações e restituições, foram gastos R$ 160.052,00, despesas com juridicialização, foram pagos, um total de R$ 1.122.000,00, 4.940,00, despesas com material de consumo, então vamos lá para o total, foram gastos R$ 9.282.329,00, Então, o resumo das despesas, paga no segundo trimestre de 2021. Vamos no total, pagas com verba da esfera municipal, R$ 99.631.000,00, esfera estadual, R$ 14.175.000,00, e esfera federal, R$ 76.064.000,00, totalizando R$ 189.871.000,00. Aqui, nós temos que salientar que se nós pegarmos essas duas contas, com pessoal e com serviço, nós chegamos a quase 88%. Pessoal, 34,72% das despesas, com serviços, 44,08% e subvenção, 15%. E temos mais material de consumo, 4,89%, que basicamente chegamos nos 100%. Então, aqui o total pago, com verba do município, R$ 99.631.000,00, que isso representa 52,47%, 14.185,00, estado, representa 7,47%, e o federal 76,064, que isso representa 40,06%, então, totalizando R$ 189.871.000,00. Ao princípio, nosso relatório financeiro era isso. Agora, abrimos espaço, alguém tiver alguma pergunta para fazer, alguma dúvida? Obrigado. Obrigado pela sua explanação, seus dados. Nesses valores, eu só tenho uma dúvida, aonde que está o valor das emendas parlamentares? Tem o valor específico que vocês não... Se puder dar uma cópia depois, para a gente... Isso, enviar para a André, tem aí? Tá. Os valores que foram enviados pela União, que ficaram de R$ 6,7 milhões para os hospitais, e depois a gente tem aqui também verbas que vieram de emendas, mas para nós, Secretaria da Saúde, utilizarmos. Mas eu posso enviar a planilha por... Posso te deixar isso, né? Não sei se os vereadores têm alguma dúvida. Vereador, não sei se a secretária... Alguém mais, Margit? A Margit, aí ela vai apresentar para a gente os dados da produção. Então, esses valores expressivos que foram consumidos, como o Milton bem colocou, percentualmente eles até são um pouco menores, mas proporcionalmente e valorando, a gente tem gastado aí na nossa saúde recursos bastante expressivos. Aí a Margit vai apresentar para a gente a produção, ou seja, onde foram efetivamente aplicados esses recursos. Boa tarde a todos. Então, a gente apresenta os dados de produção de serviços em saúde durante o segundo quadrimestre. Na atenção básica, a gente sempre compara um quadrimestre com o outro para ter o panorama do ano corrente. Então, o que nós temos aqui? Na atenção básica, nós tínhamos realizado, no primeiro quadrimestre, 509 mil ações. No segundo quadrimestre, com a retomada de alguns serviços que ainda continuavam parados, a gente aumentou para 565 mil 558. A gente só mantém fechadas as atividades em grupo, então ainda não foram retomadas neste período atividades em grupo com os profissionais da saúde na atenção básica, porque a gente ainda tem algumas restrições. Mas isso deve ser retomado até o final desse ano, início do ano que vem. Então, aqui, vale salientar ali os procedimentos consolidados, então, que são todos os atendimentos feitos e os atendimentos individuais feitos por médicos e enfermeiros. Tem uma diferença significativa ali. Atendimento hospitalar. Da mesma forma, aqui a gente não consegue aumentar muito a prestação de serviços, porque a gente tem a limitação de espaço físico e leitos disponíveis. Então, no primeiro quadrimestre, nós tivemos um total de 7.416 internações e no segundo quadrimestre, 8.590 internações. Isso foi possível porque o giro de leito foi maior. Quanto maior o nosso giro de leito, maior a possibilidade de atender pessoas. Então, o nosso maior número de atendimentos fica no Hospital Geral, onde a gente tem o maior número de leitos, seguido do Hospital Pompeia e depois do Hospital Virvir Ramos, com um gasto de 32 milhões. Atendimentos de urgência e emergência. Então, nós temos serviços que são as duas UPAs na cidade e o serviço de atendimento de urgência do SAMU. Nas UPAs, os atendimentos também aumentaram significativamente. A gente pode ver que a UPA Zona Norte, de 87 mil, passou para 95 mil. E a UPA central de 123 para 141. Isso é o reflexo das pessoas buscando atendimento para as outras demandas de saúde, que não só o COVID. A gente teve uma retração de demandas de saúde em geral e uma procura maior por síndromes respiratórias. E agora, a gente tem um panorama geral de retomada de todos os atendimentos. O nosso serviço móvel também aumentou em torno de 400 atendimentos. E no total, a gente foi de 256 mil para 285 mil atendimentos no quadrimestre. A nossa rede de atenção psicossocial. Então, nós temos os nossos CAPs e ambulatórios de atendimento, além das unidades de internação. A gente passou de 33 mil atendimentos para 38 mil atendimentos e num gasto proporcional. Aqui, a gente observa, inclusive, que a gente tem um número maior de atendimentos e uma despesa menor. Porque os atendimentos que aumentaram, eles são remunerados por pacote e por grupos. Então, o aumento do atendimento não reflete em aumento de gasto. Atendimentos ambulatoriais em serviços próprios e contratualizados. Então, os serviços próprios é a nossa central de exames, o SES, que é o Centro Especializado de Saúde, o CEL, que é o Centro Especializado Odontológico, e o Hemocentro Regional e o Serviço de Infectologia Municipal. E os contratados, que são as clínicas e os ambulatórios nos hospitais, realizaram 1 milhão e 99 mil e 933 atendimentos. Em contrapartida, no quadrimestre anterior, tinham realizados 960 mil. Aqui, a gente tem um gasto expressivo também de 18 milhões. Aqui, o gasto também, ele não é tão alto o valor investido, porque os procedimentos, eles custam mais barato. Então, eles têm um impacto menor. Mas, em números físicos, a gente cresceu bastante. Assistência farmacêutica. Então, aqui, à medida que eu atendo mais, tanto nas UBSs, quanto nos ambulatórios especializados, eu dispenso o maior número de medicações e de insumos farmacêuticos. Então, automaticamente, de 22 milhões de itens dispensados, eu passei para 28 milhões. O que tem um peso maior aqui são as medicações, sim, porque elas são unitárias. Então, é uma unidade de cada comprimido. Então, por isso que são 28 milhões de doses de medicação disponibilizada. E aqui, a gente não tem um valor físico, valor financeiro, desculpa. A gente só tem um valor físico, porque eles são alocados dessa forma dentro do orçamento do governo federal. Vigilância em saúde. Apesar da nossa vigilância ter ações mais intensas nesse momento, ainda voltadas para o COVID, a gente observa que houve quase que o dobro de ações realizadas. Então, aqui, a vigilância também, ela é remunerada por pacote. O recurso que vem para a vigilância, ele é específico. Então, de 25 mil ações, a gente passou para 46 mil ações realizadas no quadrimestre. O maior impacto que a gente observa aí são nas atividades educativas e na temática da dengue, porque a gente aumenta nesse período do ano, a gente já começa a intensificar as ações, pensando no que a gente pode fazer para melhorar no período que está antevendo o verão. aqui era isso. Se tiverem alguma dúvida em relação à assistência, a gente está à disposição. Obrigado, Marguerite. Nossa diretora do DACA. Muito obrigado pela explanação. Vereador. Andréia, tem alguma colocação? Secretária. Eu acho que esses dados aí demonstram a retomada dos serviços. Acho que o primeiro quadrimestre ainda ficou bastante prejudicado em função da pandemia. Parte do segundo quadrimestre também, porque se a gente for pensar até maio, nós tivemos ainda bastante atendimentos represados e também reduzidos em função da COVID. e nós temos convicção de que o terceiro quadrimestre vai ter um impacto representativo em termos de atendimento ainda maior. Como a Marguerite bem colocou, as demandas, elas ficaram reprimidas por muito tempo, automaticamente com a retomada das atividades econômicas, a volta das aulas, a liberação das atividades, que no nosso entendimento precisavam sim acontecer, mas isso tudo traz um impacto de demanda reprimida e de novas necessidades de atendimento. O SAMU é um exemplo. Agora, com a circulação de pessoas trabalhando, pegando carro, sofrendo acidentes de trabalho, os atendimentos acabam aumentando. O SAMU, acho que é um bom indicativo. A gente até brinca na Secretaria. Quando a gente chega e vê que não tem nenhuma ambulância lá, que todas estão na rua, a gente fica preocupado. Fim de semana, principalmente, quando eu passo lá, se eu vejo que não tem nenhuma ambulância, eu ligo para a central e aí, pessoal, bah, secretária, está feia a coisa. Porque os volumes de atendimentos, eles automaticamente se ampliam. Mas acho que representaram aí a grandiosidade do nosso serviço de saúde, que muito embora tenha problema, sim, e nós reconhecemos e entendemos e saibam que estamos trabalhando fortemente para atuar sobre eles. Mas, infelizmente, as resoluções nem sempre são tão simples como a gente gostaria que fossem. Mas, como eu disse, essa equipe de servidores que está lá, todos os nossos colegas estão fortemente empenhados nisso. A Marget, hoje, por exemplo, está de férias, mas ela veio aqui com a gente e está à disposição. Acho que todos esses atendimentos refletem o comprometimento da nossa equipe, que tem dado o seu melhor, com certeza. E agradecer pela oportunidade de estar nos apresentando novamente o nosso relatório. E estamos à disposição, se tiver mais alguma pergunta, mais alguma dúvida. Tem questionamento, secretária. Foi mostrado vários itens, principalmente pelo Milton, questão da média e alta complexidade. Nesse próximo quadrimestre, com a volta da normalidade, a secretaria está prevendo novas contratações de leitos para desafogar a fila das cirurgias diretivas já aprovadas, não realizadas. Na verdade, como a Marget colocou, a gente tem uma restrição que ela é física, que ela é de espaço e também é orçamentária, porque o nosso Teto MAC, que é o recurso que vem do governo federal para custear esses atendimentos de média e de alta complexidade, ele está congelado há 15 anos. Não é tanto, acho que não chega a 15, né, Marget? Mas faz bastante tempo e o município suplementa esses valores. Além de nós termos essa limitação por parte dos prestadores, tanto o Pompeia quanto o HG, o HG principalmente antes das ampliações ficarem prontas, não tem essa disponibilidade. O Virvi tem disponibilidade, mas eles não têm habilitações de média e alta complexidade que nos permitam fazer essa fila fluir, porque essa fila basicamente está concentrada na traumata-ortopedia, na cardiologia, na onco nós não temos fila, porque a onco, ela precisa girar, na vascular também temos uma fila expressiva, né, Marget? Então, a gente impacta em estruturas físicas. Nós temos algumas tratativas em andamento da contratação emergencial de cirurgias em outros prestadores, e um deles é o Círculo Operário Cachiense, nós estamos conversando já há bastante tempo e encaminhamos, inclusive, já alguns documentos e já estamos em algumas tratativas e já avançamos. Eles já estão fazendo algumas cirurgias e não só a cirurgia, mas todo o pacote com consulta, exames e cirurgia na área de urologia e vascular de menor complexidade. E temos aí boas chances de no ano que vem conseguir ampliar esses atendimentos. Esses que o Círculo está fazendo, por exemplo, são gratuitos, vão entrar na margem de gratuidade deles e para o ano que vem a gente está estudando também outras possibilidades. Contando também com a ampliação do HG, que não vai só suprir uma necessidade da região, porque hoje a nossa fila de Caxias também está muito empacada, entre aspas, porque Caxias é referência para 48 municípios. Então, a gente tem uma fila muito grande que também é dos municípios da região, que totaliza mais de um milhão e meio de habitantes. A gente sabe que essa conta também está um pouco defasada, que nós já temos tranquilamente mais de um milhão e seiscentas mil pessoas que têm no Pompeia e no geral a sua referência para alta complexidade, principalmente. Você queria complementar alguma coisa, Marguerite? Só reforçar um pouquinho o que a secretária Daniele falou. A gente tem a portaria do Estado que está dando subsídio para cirurgias eletivas de média complexidade. A ênfase é média complexidade. A gente conseguiu, então, contratualizar alguma coisa de cirurgia geral com o Hospital Vervi e cirurgia de catarata com o Hospital Vervi, que não demandam internação. O Hospital Geral não pôde aderir a esse programa neste momento porque a gente tem esse recurso para gastar até março do ano que vem por causa da utilização dos leitos para a estratégia COVID. Então, a gente não tem espaço físico que foi o que a gente falou. Então, o geral não aderiu a isso. A gente tinha feito a proposta para eles aderirem pensando em cirurgias de vascular justamente porque eram as que estavam mais represadas mas a gente não conseguiu ainda. Se no ano que vem a gente puder retomar o espaço físico que hoje está sendo alocado para leitos de UTI e COVID e a gente conseguir trabalhar na parceria do geral, sim, a gente poderá aumentar a proposta vascular, cirurgia geral e cirurgia ginecológica. Mas até março do ano que vem a gente não tem nada pactuado ainda. Obrigado. Secretária, a questão de ampliação de UBSs e construção de novas e reformas tem previsão? Sim, nós temos encaminhados, já realizamos um levantamento da necessidade de obras tanto de ampliação quanto reforma nas nossas UBSs. Na verdade, todas estão precisando em algum nível, algumas menos, outras mais. Temos um recurso, inclusive, previsto para isso e estão sendo realizados os projetos e orçamentação para essas obras de reformas e ampliações. novas unidades básicas de saúde. Nós não temos previstas, pelo menos no curto prazo, à exceção da UBS de Anarrec, que nós vamos abrir um processo licitatório, um chamamento público para a iniciativa privada fazer a construção da unidade e depois locar o prédio para a secretaria. Mas aí não é uma nova UBS, é uma substituição ou uma UBS que tem uma estrutura bastante deficitária. E as reformas, a princípio, vão ser feitas em dez unidades, naquelas dez unidades que estão apresentando maiores problemas no ano que vem. Aí, para o próximo ano, a gente certamente vai poder evoluir nas reformas e melhorias em outras UBSs. A gente tem unidades que estão com problemas de infiltração, goteiras, problemas com piso, além de todos, todos os móveis e utensílios são todas unidades que já têm um tempo de uso e são muito utilizadas e o desgaste realmente está bem grande. Então, é, precisa. Na verdade, a manutenção que a gente pode fazer é muito limitada. E, por exemplo, mexer num telhado a gente não pode sem ter o projeto, sem ter a orçamentação, sem ter a licitação. Então, essa parte burocrática acaba travando um pouquinho os nossos processos e no ano passado, e até mesmo nesse ano ficou tudo parado em função da pandemia. Todos os esforços e recursos acabaram sendo direcionados para a COVID. E, para o ano que vem, a gente tem essas duas expectativas. No curto prazo é isso. Aí, no médio e no longo prazo, a gente poderá evoluir em outras demandas também. Quero aproveitar e saudar o vereador Felipe, que está aqui presente. Tem algum questionamento, vereador? Secretária, o que eu gostaria de fazer é alguns outros questionamentos de vereadores, que depois estão nos acompanhando também pela TV Câmara, a questão de contratações de novos médicos, porque vários pediatras estão saindo da rede recentemente em Forqueta. Então, a população procura os vereadores, a Comissão de Saúde. Então, se a senhora puder falar um pouquinho mais sobre a questão dos médicos, das demissões e novas contratações. É claro, Rafael. Inclusive, nessa semana, a gente fez um... O nosso RH acompanha isso muito de perto, mas essa semana eu pedi um levantamento mais específico a respeito da falta de médicos. Porque, na verdade, o que a gente tem? Nós temos médicos que se exoneram, médicos que se aposentam, tivemos médicas que engravidaram e precisaram ser afastadas do seu trabalho. Outros tantos que acabam tendo licenças em função de saúde, licenças-prêmios não, porque a gente não estava concedendo até dois meses atrás. Mas tem sido uma luta diária. Porque, infelizmente, a gente não tem mais no serviço público uma atração para esses médicos. E, muito embora, existam concursos vigentes, a gente, até poucos meses atrás, podíamos fazer contratações emergenciais, a gente não consegue encontrar médicos que estejam dispostos a entrar no serviço público. Então, hoje, a gente tem uma realidade de falta de 26 médicos nas unidades básicas de saúde. Eu não contabilizei aqui os médicos que estão faltando no SES, que é o Serviço Especializado para Consultas, porque a demanda lá, ela acaba não sendo sentida tão fortemente quanto nas unidades. Mas nós temos médicos faltando lá também por esses motivos. então, eu tenho hoje 26 médicos a menos na rede. São seis clínicos gerais que têm concursos de 12 horas, cinco clínicos de 20 horas, sete médicos de estratégia de saúde da família, que são os médicos de 40 horas, e essa é a maior dificuldade de contratação, porque, hoje em dia, é muito difícil um médico que queira dispor das 40 horas semanais para o serviço público, fazendo plantões num fim de semana ou em dois finais de semana, eles conseguem a remuneração que eles precisam trabalhar um mês nas nossas unidades básicas de saúde. Oito pediatras e isso, e era isso. Nós temos o concurso vigente, já foram chamados e devem entrar até o dia 15 de novembro quatro clínicos, quatro pediatras e dois ginecos, ou seja, desses 26, a gente vai ter a reposição de 10 médicos, então ficaremos com uma deficiência de 16 e a situação realmente é bem complicada. Os contratos emergenciais a gente não está podendo fazer para médicos de 20 ou de 12 horas, porque nós temos concurso vigente, só que o concurso é um problema, porque a gente chama esse médico que passou no concurso, a gente não, o RH, ele tem 10 dias para dar o aceite ou não, aí se ele diz que não, tem que ser feito um novo chamamento, mais 10 dias, aí o cara diz que vem, aí entra no processo seletivo, isso acaba que se perde muito tempo nesse processo. Isso é um outro dificultador. E eu não posso fazer contratos emergenciais, porque a gente tem concurso vigente. A gente só pode fazer contratos emergenciais hoje para médicos de 40 horas, que é justamente a maior dificuldade. A questão de 15 dias atrás, nós conseguimos um médico, que inclusive foi indicação de um vereador, agora eu não, acho que foi do vereador Velocino que conhecia ele, acho que através da filha, e aí ele topou a contratação, e a gente, aí fica faceiro, RH, atenção básica, porque realmente é bem complicado essa reposição. e a situação é essa, não é um problema de falta de recursos, porque a gente tem recursos, inclusive, num dado momento da pandemia, onde nós tínhamos, chegamos a ter 10 médicos em regime de contratação emergencial, utilizando recursos para isso, o financeiro, o próprio prefeito sempre liberaram, mas a dificuldade realmente é em encontrar essa mão de obra. Eles, via de regra, não topam fazer hora extra, eles não têm interesse porque eles têm outras atividades que também seria uma alternativa, porque com enfermeiros, com técnicos de enfermagem, com as outras categorias a gente consegue negociar, então, olha, eu estou com falta de enfermeiro lá na UBS, mas eu pago hora extra para um outro, eles topam fazer, eles fazem, médico, via de regra, não. Aí, eles não querem hora extra, eles querem banco de horas, mas banco de horas também para a gente não é interessante, porque eu vou ter que dar essa folga para esse médico e ele vai acabar faltando. A equipe está fortemente empenhada, mas, infelizmente, nós não conseguimos avançar por esses motivos. Último questionamento, secretária, que eu faço, até porque a gente já tinha conversado, mas a população nos cobra, ontem até a Rádio Viva, acho que estava contatando vocês, me contatar, a respeito do não atendimento do telefone, muitas vezes, nas UBSs, né? Então, se a senhora puder esclarecer a população que está nos assistindo, né? Claro, posso sim. O porquê desse problema persistente na maioria das UBSs de Caxias. Sim, a gente... E o plano da prefeitura para... Vou comentar. Então, a gente tem, na questão do atendimento telefônico, dois fatores que impactam fortemente nisso. Um deles, e tem sido muito recorrente e nos preocupa demais, que é o roubo dos fios, o furto dos fios, e a demora da empresa contratada, que é a Oi, para fazer o conserto e a reposição dessas linhas. Então, a gente tem uma UBS, por exemplo, que é a UBS do Mariane, que vai fechar 15 dias sem telefone. E aí, quando a pessoa liga, não dá o culpado ou não dá sinal, o telefone chama, 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 e parece que ninguém atende, mas, na verdade, ele nem toca na UBS. Então, a gente tem tido recorrentes problemas e muito frequentes com relação a problemas da operadora mesmo e que tem demorado para nos dar a resposta. Inclusive, nós encaminhamos um pedido aqui para a central de licitações, para a contratação de uma outra empresa, mas, hoje em dia, não há mais interesse pela contratação de linhas fixas. inclusive a prefeitura está estudando a migração do sistema de telefonia de todos os serviços públicos para a VoIP, que é através da internet, então, a gente não vai mais ter esse problema com relação ao furto dos fios, só realmente se faltar luz ou coisas assim. Nós temos também o fato de que, muitas vezes, e sim, é verdade, os servidores acabam não atendendo o telefone porque se encontram realizando as tarefas da unidade, se encontram realizando os atendimentos, fazendo a triagem, fazendo a assistência, fazendo a vacinação, que tem nos demandado bastante, e deixam, realmente, o telefone em segundo plano. Eles dão prioridade para a assistência e acabam não atendendo. O que também é um problema, porque a gente sabe que, muitas vezes, essa ligação é para pedir uma informação que é importante, é uma ligação que é para reduzir o fluxo de pessoas nas UBSs, que também é importante, é uma ligação de um idoso para agendar uma consulta. Então, de forma, mais no curto prazo, o que a gente fez foi encaminhar essa solicitação de troca de empresa e também nós estamos conversando com o RH Central para disponibilização do Alô Caxias para agendamento de consultas, que é algo que, principalmente, para os nossos idosos, vai fazer muita diferença. isso aí a gente abre o acesso das agendas das unidades para o Alô Caxias, claro, capacitando adequadamente e, talvez, até reforçando essas equipes para fazer esse agendamento. E também uma possibilidade que nós estamos discutindo já com o RH e orçamentando da contratação de recepcionistas para as unidades básicas de saúde. Então, para aquela pessoa que vai ficar na recepção, porque hoje, quem faz a recepção da UBS é técnico de enfermagem e é enfermeiro, que, em vez de estar lá fazendo um curativo, atendendo um paciente, fazendo atividades assistenciais propriamente ditas, está lá atendendo o telefone, agendando consulta, avisando pacientes que ele tem uma consulta que ele foi chamado para ir lá no SESO ou para comparecer ao hospital, para realizar algum exame. Então, é uma atividade meramente burocrática executada por um profissional habilitado para fazer outras atividades tão ou mais importantes do que essa. Então, essa parte da contratação, ela vai demorar um pouquinho mais, porque a gente precisa orçamentar, incluir na LOA, para o ano de 2022 não vai ser possível, mas para 2023 a gente acredita e estamos buscando todos os meios necessários para isso. E é isso, secretário, acho que não tem mais nenhum questionamento. Apresentando o vereador D'Ambrosio, nada, Marisa, Andréia. Então, era isso, secretário, eu quero agradecer a senhora, a sua equipe, a Marguet, em tua homenagem aí de férias hoje, podia, para estar na praia tomando uma cerveja. Quero te saudar todos os servidores públicos também pelo dia de vocês. A gente sabe a importância que tem no dia a dia, numa escola, numa guarda, numa praça, num parque, cuidando, dentro de uma UBS, enfim, limpando as praças e parques. Então, nós temos um grande quadro de serviço público aqui em Caxias do Sul que é exemplo para o Brasil, mesmo com todas as dificuldades que se apresentam no dia a dia, a gente tem que dar os parabéns para vocês. Então, quero agradecer, secretária, pela prestação de contas e na próxima com certeza que venham mais emendas parlamentares que a gente observa poucos deputados porque na época de vir buscar votos aqui são bons, mas aí na hora de deixar recurso aqui para o nosso município esquecem da gente. E é uma saída muito importante para a gente ampliar a lista de cirurgias, de exames, o Hemocentro e entre outras atividades da Secretaria de Saúde. Então, fica o meu agradecimento, secretária. agradeço que nos acompanhou também através do canal 16 da TV Câmara, das redes sociais. Qualquer questionamento na área da saúde pode entrar em contato com a comissão. Agradeço que os vereadores estiveram presentes, o vereador Renato Oliveira, Adriano Bressan que compõem a mesma e também o vereador presidente Velocino Eze e o vereador Felipe Grêmio Maia que acompanharam esse relatório. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Olá, estamos de volta. Você acaba de assistir a audiência pública convocada pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Essa audiência foi realizada justamente para fazer a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021 da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul. A equipe da secretaria esteve presente e apresentou os dados que mostram que vai haver então um investimento de 23,59% na receita do município. Caxias do Sul já tem história nesse sentido porque sempre investe mais do que a lei obriga, né? Que é os 15% de acordo com a lei na área da saúde e Caxias do Sul sempre tem esse histórico de investir um pouco mais que esse percentual. a gente conseguiu verificar então a apresentação de todos esses dados e a gente pede para que você aguarde para que a gente possa conversar então com o presidente da comissão então em breve a gente volta já já. Ah não a gente já está com o presidente aqui, desculpa gente então já vamos conversar vereador Rafael Bueno vamos fazer uma avaliação dessa prestação de contas que é importante principalmente quando a gente percebe que tem dinheiro na área da saúde para que possa continuar o serviço funcionando, né? Sim, são muitos números, né? Mas que a gente observa que mesmo tendo muitos recursos milhares de pessoas deixam de ser assistidas nós temos hoje cerca de 7 mil pessoas aguardando cirurgia 40 mil aguardando o exame consultas com especialistas e também a questão da falta de médicos que foi um dos problemas apresentados pela secretária mesmo tendo buscado alternativas né? A dificuldade ainda esperamos também que no próximo no próximo relatório sejam apresentados índices melhores né? de recursos tanto do governo federal e do estado porque a gente observa que o município tem absorvido a demanda e a responsabilidade que são de outros níveis, né? E muitas vezes o que ajuda a suplementar esses recursos aqui são as verbas federais e estaduais deputados senadores né? E muitos vem aqui só em época de eleição pedir voto e esquecem de Caxias nós conseguimos terminar a obra né? O ano que vem vamos terminar a obra graças a emendas então nós precisamos então nós precisamos continuar solicitando esses recursos para ampliar os serviços de saúde e também melhorar o atendimento da população muito obrigada é bom gente a gente vai agradecendo a sua participação a gente se encontra numa próxima em uma próxima transmissão é a TV Câmara Caxias há 20 anos ligando o legislativo a comunidade tchau gente Música